Obrigado. 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 o 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 eu não vou carregar o melhor a ítika import standard character package o 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 Unity Standard Assets Download Assets Store eekhan ee meleet dhu i teap polda tori hovye dharm dynamic2 b2 to check korene eekhan ee emak ee asset store eeat asset store taas chee o 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